adivinha quem esqueceu de gravar de novo é isso mesmo eu falei por uns 10 minutos aqui e acabou que eu não estava gravando e eu só percebi que eu não terminei acho que transparece a minha raiva o ponto não é esse, quero explicar com o que vai estar dando uma gameplay, esse originalmente era um canal de gameplay que acabou se tornando um canal de react, possivelmente pode ser que eu migue meu conteúdo sempre eu busco sempre a alternativa de mudar meu conteúdo e evoluir, sempre, então as coisas vão mudando com o tempo claro que eu vou continuar postando gameplay, crítica e reacts, além de outros tipos de vídeos, de vez em quando acontece, eu sei que não vai muito bem porque não é pelo qual a galera se inscreve no canal mas vai acabar saindo porque eu gosto e segundo porque meu pai assiste, ele adora as gameplays e jogos de história, então eu vou voltar a postar com maior frequência, sei lá, talvez dois por mês só para manter esse tipo de coisa, e eu estou tentando resumir porque eu falei 10 minutos e eu estou puto porque não gravou entendeu? Então eu quero dizer, como vocês viram antes no aviso, na época eu não possuía uma placa de captura então eu usava o aplicativo do PS4 para capturar o jogo, quando eu fazia live dele então você tem travadas de vez em quando, você tem uma qualidade mais reduzida isso vai para o VOD que eu edito depois, então parece que o negócio não é feito com carinho e é mal feito mas a verdade é que eu me esforço ao máximo para produzir um negócio com a melhor qualidade possível mas naquela época eu ainda não dava, agora eu tenho mais condições então vai acabar parecendo que é um negócio ruim, sendo que não é, sendo que é o cotinho na época então é um negócio de mais de um ano atrás, para você entender? esse aviso que está aqui, é só para vocês entenderem que atualmente as lives estão bem melhores e eu tenho muito mais condição de fazer esse negócio muito melhor do que as gravações que estão saindo aqui mas eu não vou parar de postar elas, porque eu quero completar toda a série no canal para o meu pai assistir e futuramente para quem quiser assistir a saga toda, vai estar aqui e é só isso basicamente, um resumo de tudo que eu falei, beleza? fica com o vídeo aí, falou! é o princípio de cofre, está ligado? é um mecanismo se você puder escutar certinho, você consegue ver a diferença de estalada que um cofre dá é só precisar escutar qual dos números ali davam um barulho diferente do tic, davam tech foda demais foda demais ai que saco, mais um mais um, nada, tem dois mais um, nada, tem dois não dá eu fiquei preso 40 minutos nessa parte até chegar a escada caralho, eu fiquei preso foi no esconderijo dos malucos lá, quando ele é sequestrado e a dina vem salvar ela, nossa eu perdi tempo demais ali bicho eu não consegui entender como chegar nessa escada maldita entendi, Amazon original, eu tomei meu próprio AD, isso que aconteceu aqui agora, nesse exato momento e por sinal, muito obrigado pela colaboração cara, valeu mesmo, tamo junto vou escorregar o prime cara, eu quero ver quando vier um baiacu com esse bicho junto, vai ser um inferno cara, o que me faz pensar, eu tranquilamente jogaria muito mais jogos nesse universo daí é muito foda, se evoluiu pra uma variação diferente, quantas variações pode, tipo, de zumbis pode ter nesse mundo ainda, tá ligado, em outros países, por exemplo, em climas totalmente diferente ao que tem nos estacionistas, por mim nada dói continuar fazendo mais jogos disso aqui pra sempre, jogaria todos, foda-se tem uma senha ali ó a senha do cofre achei a senha do cofre depois de ter feito depois de ter resolvido o enigma do cofre, foi muito bom o foda é que o apelo desse game vai cair bastante quanto de um imorto, né é, de fato mas tudo bem, ah, podia ser uma prequel, por exemplo ninguém gosta muito de prequels mas eu adoraria ver o que aconteceu entre os 20 anos da que saltou no primeiro jogo ali exatamente, com o tempo de Joe e Tails como o Joe conheceu a Tess, por exemplo ele tendo que enganar as pessoas pra sobreviver, né ele matando pessoas teoricamente inocentes seria da hora primeiros anos de apocalipse sabe até o Tommy aparecendo, tá ligado ele, você controlando o Tommy e o Joe, né no início, tá ligado aí o Tommy se juntando aos vagalume fazer uma missão junto com os vagalume seria, seria legal a escala aqui, ó já volta nunca se sabe nunca se sabe só falta o arco, né eu ainda não acredito que ela saiu daquela porra que ela tá sem, sem, sem tá cheio de munição se bem que eu acho que ela deu tudo pra Johnny oi, caralho caralho, velho eu cheguei na parte que é, literalmente a tela que eu uso pra abrir a live agora eu tô salvando eu tô abrindo a live com essa captura de telas aqui é, eu olhando pra esse fundo aqui de fogo eu não achava nem a pau você acha que vai sair DLC pra esse jogo? eu acho que não vai sem sacanagem eu acho que não vai sair DLC pra esse jogo eu acho que o DLC do primeiro jogo saiu porque eles não tinham proteção nenhuma de lançar isso aqui aí eles fizeram porque o pessoal encheu o saco pra caralho aí eles precisam aproveitar um pedaço do jogo que eles literalmente tiraram junto ao passado da L e botaram numa DLC agora você vai ter aqui eu duvido muito eu acho que é uma eu acho que eu vou ver talvez quando eu zerar o jogo eu descubra se tem espaço ou não a pede a pede me Bem, perdi o molotov, estou sem agora, mas eu posso fazer um aqui ainda. Pode ser, tem que ver qual vai ser a prioridade da Narodog, porque acabou os jogos dela, se você parar para pensar, acabou o Uncharted, esse aqui é o jogo que ela vinha fazendo desde 2015, ou eles vão meter uma 9p, ou vai rolar um Dracifus 3, sem sacanagem. Não, 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 não. Liquidação, descontos de outono. Entendi velho. Mas relaxa Eu vou demorar muito mais que 30 horas pra usar esse jogo Pra ter certeza Vou aproveitar o máximo que tem nesse jogo Que eu literalmente esperei Desde que foi anunciado Comprei pro PS4 pra jogar ele E eu não tenho a mínima pretensão de rushá-lo Vou aproveitar cada segundo que eu estou Isso aqui é bom Yolanda Pessoal Pra fazer a L falar mandar um Jesus Esse negócio tá feio Isso cara, apocalipse zumbia é isso aqui Não tem gente boa Só tem sobreviventes E tem os filha da puta Que são canibais E aquele psicopata Daquele líder deles lá Que eu não quero nem referir Aquele desgraça, aquele miserável Né? Doente do caralho E se a L não morde ele Fudeu Que bem que ele vira picadinho né? Aquele lá se fodeu legal Ele mesmo Desgraça Que susto porra Então eu fui levar pro chat Aí um zumbi Tem skills Que porra é essa? Meu Deus Caralho chat Que foi isso Que foi isso Que foi isso Que eu morri Eu morri Vai dar vermelho Mais um hit Eu morri Caralho 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 bicho Caralho Vai servir Mano que nada né? Aham Posso fabricar a flecha agora Que bom né Tomar Smack Deu uma alpada. Tem um tesouro ali da boca. Tem um tesouro ali. A gente vai ver. A gente vai ver como eu mexi em arma aqui né? Isso é bom também... E aí chat? Vocês estão gostando do jogo? Isso tá incrível esse porra desse jogo cara. É como eu falei. Eu não vou considerar isso aqui como um segundo jogo. Eu nem fui dentro. Isso aqui é o mesmo jogo. Foi dividido em duas partes. O primeiro saiu em 2013 e o segundo saiu agora. Ainda é o meu jogo favorito Não vou saber escolher Qual que é o meu favorito, nem fudendo Tá maravilhoso, é assim que é bom Adivinha esse jogo, cara Incrível De jeito criativo de usar os manequins Deixa eu ver Tá certo Eu meti na flechada do meu peito e tirei a cabeça Vai entender Até ele não entendeu o que aconteceu Não perdi o jeito Vamos embora, pessoal Vamos voltar aqui pra lá Ei, caralho Tá aqui Ele fudido tá por aqui Merda Estamos atrás de duas pessoas Que porra de fumaceira é essa? Eles explodiram no caminho nosso E vocês deixaram isso? Só encontra eles Eu quero os intrusos aqui, porra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau